Não. E deixe de dizer baboseiras, minha querida. Custou tanto entrar pra essa família que agora só está pensando em futilidades. Futilidades. O que que eu disse? Fustilidades. E como é? Futilidades. Ah, chega mamãe, chega. Ah, tá. Ele é um homem tão bonito e rico e te agrada muito. O que mais pode querer? Enquanto Lupita anda no maior sufoco com a família. Papai, tá tudo bem? Vai ficar tudo bem. Para Miguel Ângelo, dinheiro não é problema. Ele é um homem tão bonito e rico. O que mais pode querer? Não, não se preocupe. Eu te dou um dos meus cartões pra você gastar o que for necessário. Mas essa vida de luxo pode estar com os dias contados. Vamos acabar com o meu primo antes que ele acabe comigo. Nesta quarta, 5 da tarde, terceiro capítulo de Que Pobres Tão Ricos. Nesta quarta, 5 da tarde, terceiro capítulo de Que Pobres Tão Ricos. Nesta quarta, 6 da tarde. Não, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL